Oi pessoal, o vídeo de hoje são dos recebidos do mês passado e acho que tem um ou dois desse mês agora de março São coisas muito legais e que eu já tô começando a testar, então vamos lá! O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é da Inoar e eu recebi dois, eu até achei que era diferente, mas não Mas ainda bem que eu recebi dois, porque eu gosto muito dessa linha pra o secante de esmalte Que são os spray fixadores de maquiagem da Inoar de Argan O cheiro é muito gostoso e o spray é seco, então o que eu mais gostei desse produto é que o spray é seco, ele não é aquele spray molhado Eu gostei bastante, eu usei só uma vez até agora, eu gostei no dia que eu usei, mas eu preciso testar mais, claro, pra poder resenhar pra vocês direitinho Então eu recebi esses dois, são 400ml de produto e é bastante, então eu achei bem legal O spray secante de esmalte eu gosto demais, gente, funciona muito bem pras minhas unhas Então eu tô com uma esperança muito boa nesse produtinho aqui também Então, Inoar, muito obrigada! Aí eu recebi da Nivea dois produtinhos, eu já guardei o press kit todo, eles mandaram uma mala gigantesca, maravilhosa De viagem amarela, assim, linda, amarela com azul, que é a cor dessa linha aqui, que é a linha Antistrias e a linha Firmadora Do Q10 Plus Esse daqui é o creme hidratante ou loção, sei lá, hidratante, firmador Ele diz que hidrata a pele e deixa a pele mais firme em duas semanas Eu usei por enquanto só uma vez, então a gente vai ver se realmente vai firmar a pele E eu gostei bastante da textura e do cheirinho, o cheiro é muito gostosinho, é bem um cheirinho calmante Porque eu passei ele à noite antes de dormir, eu gostei bastante, só que eu usei só uma vez Então eu preciso usar mais pra ver se realmente vai dar esse efeito aí de firmar a pele E aí veio junto, nessa caixinha aqui que eu vou abrir, um óleo É uma embalagem assim amarela É um óleo firmador anti-estrias, diz que reduz as estrias e firma a pele em também duas semanas Tem Q10 e óleo de macadâmia Vamos ver, né gente, vamos ver que estria é um troço meio complicado, vamos ver Eu gostei bastante do cheirinho também É um cheirinho calmante, bem suave assim, não é um cheiro forte, não é um cheiro de perfume É um cheiro suave, tranquilo de se usar E vamos ver aí se vai funcionar Também não usei ainda, muito obrigada pra Nivea que mandou esse press kit maravilhoso com esses dois produtos Aí gente, eu recebi um press kit que eu fiquei assim ó, de queixo caído Que foi da marca S, de esmaltes Quem não conhece, S é uma marca muito famosa lá fora, maravilhosa, dos esmaltes com cores incríveis E eu já tive a oportunidade de usar e eles são realmente assim gente, de outro mundo E aí eu recebi esses dois esmaltes aqui da S, que são da linha de efeitos, vamos dizer assim Então esse que tem as bolinhas aqui, os efeitos, os glitters, os paetes todos coloridos Se chama Jazzy Jubilant E esse outro que é de um efeito mais furta-cor Se chama Sparkle On Top E eu gostei bastante, eu não usei ainda, mas eu amei, eu amo os esmaltes da S Muito obrigada, eu adorei e em breve vai ter esmaltando pra vocês lá no blog, tá? Aí eu recebi um e-mail há um tempo atrás do pessoal da Dove Pedindo pra eu escrever pra eles o que aos 20 eu não sabia Aí eu mandei o e-mail pra eles de volta, né, a hashtag aos 20 eu não sabia E eles me mandaram de volta uma necessairezinha com os produtos novos da Dove E vieram o shampoo e o condicionador, essa embalagem linda, eu adorei Meio espelhada assim, não sei, com a parte de baixo aqui roxinha Eu amei essa embalagem, tinha super chique Já usei uma vez, vou fazer resenha pra vocês no blog Eu quero usar mais uma vez pra poder ter uma opinião formada e fazer a resenha pra vocês Mas o shampoo e o condicionador que vem numa bisnaguinha assim, bem molinha De 200ml cada E a máscara nutritiva, gente, o que eu mais gostei é que essa máscara é de tratamento nutritivo Diz que é para um cabelo enfraquecido Então, vamos ver, diz aqui, ó Nutre e fortalece o cabelo para lhe dar um aspecto rejuvenescido Essa linha basicamente é pra isso, pra rejuvenescer o cabelo Então eu estou muito animada pra poder usar essa máscara Quero fazer pra vocês um vídeo de hidratação com essa máscara Porque muita gente tem me pedido hidratações com produtos nacionais Que eu normalmente uso o silicone mix e tal Eu vou fazer um vídeo resenha pra vocês com essa máscara, tá? Eu espero que vocês gostem, dá um joinha se você quiser que eu faça Mas eu já estou super animada O cheirinho é uma delícia E ela é uma máscara bem molinha Eu gosto de máscaras mais molinhas Porque o meu cabelo é muito fino Então essa máscara é muito grossona Eu sinto que não espalha direito Eu gosto muito dessas máscaras mais molinhas Então, amei Eu amei a necessaire, gente, olha que linda Ela é bem molinha, assim Ela fecha e ela tem um pegadorzinho aqui Eu amei, ela é super bonita Eu adoro as necessaires que vêm com os press kits Então, Dove, muito obrigada Eu já usei o produto, gostei bastante Mas ainda preciso usar mais algumas vezes pra fazer a resenha Muito obrigada Ainda falando de cabelo Essa sacolinha aqui da Pantene Eu recebi ontem à noite Então já vou mostrar pra vocês Tá meio destruída Porque os nossos correios são super cuidadosos com as nossas coisas, né? Então, já sabe Aqui tá dizendo que é uma linha com tecnologia antioxidante Então, gente, eles mandaram vários, 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 vários produtos Eu vou mostrar pra vocês Começar do shampoo Como vocês sabem, eu já uso há muito tempo O shampoo Brilho Extremo da Pantene E agora eles estão com o shampoo anti-resíduos Na verdade, ele disse que é um pré-shampoo Pra você limpar bem o seu cabelo E depois usar o shampoo de tratamento Ele disse que é hidrocauterização, limpeza profunda E controle de oleosidade Aí que tá o problema, gente Como eu tenho selagem no meu cabelo Eu não sei se eu vou poder usar esse shampoo Por ele ser anti-resíduo Ele vai tirar a minha selagem Então, vamos ver o que eu vou fazer Se eu uso ele, depois eu faço a selagem de novo Vamos ver Mas eu já tô super animada pra testar Ele é transparente Ele... deixa eu ver o cheirinho O mesmo cheirinho do Brilho Extremo E a embalagem de 400ml, tá? Veio também o shampoo e condicionador De restauração Repara o dano extremo instantaneamente Então veio o pequenininho de 200ml Shampoo e condicionador Nessas embalagens brancas Os shampoos são mais perolados Mais emolientes, né? Então eu vou usar esse daqui Que eu também, com certeza Vieram ampolinhas Eu amo as ampulas da Pantene Kit de tratamento capilar Lise Effect Lise o extremo Reduz frizz e alinha cada frio Cada fio, não frio Não é um tratamento pra alisar o cabelo, né, gente? É pra controlar o frizz E potencializar efeitos da escova progressiva Escova que você faz normal Até sete dias Então passo um Disciplinador de volume Que são duas bisnaguinhas E passo dois Finalizador selador Ah, tá um living pequenininho Então eu vou testar E conto pra vocês em breve Tem muitas coisas, gente Eu adoro quando tem muitas coisas Num press kit só Veio também uma outra ampula De resgate instantâneo Restauração Também é da mesma linha Do shampoo e condicionador Restaura Repara o dano instantaneamente Vamos ver A ampolinha Ampolinha normal Então vamos ver também Como vai funcionar Temos também um tratamento De micro-blindagem Isso, micro-blindagem Veio nessa caixinha lenda Aí veio É um living Ah, tá um living spray 160ml Querem ver o cheirinho Cheirinho clássico da Pantene Ele é uma aguinha Adoro, adoro, adoro Living's em aguinha E o próximo É um olhinho capilar Um finalizador, né Aquele tipo de olhinho Ele é bem fluido Não é muito grosso É um olhinho sem enxágue É finalizador mesmo E é gotas de nutrição Vamos ver também Como foi funcionar esse produto Muito obrigada Pessoal da Pantene Eu amei Eu amo os produtos da linha Amo, amo o shampoo Da Pantene Brilho Extremo Eu tô muito animada Pra experimentar todos esses produtos Muito obrigada Essa semana que passou Eu fui no evento de lançamento Da Natura De uma linha nova deles A linha Amis Que é uma linha mais adolescente Mais teen Mas que, gente Eu tenho quase 30 anos Mas que eu super uso esses produtos Tá? Deixa eu Recebemos, claro, o press kit Pra poder fazer resenha pra vocês Então, veio Nessa embalagenzinha aqui Que depois vira uma clutch Gente, eu amei Quer ver? Gente Que depois vira uma clutch Olha que linda Tanto pra você usar Na mão Como de ladinho Uma clutch de acrílico Eu amei Amei, amei Com certeza eu vou usar Aí, gente São esses dois produtinhos Que eles lançaram Os dois perfuminhos De 60ml cada São colônias O laranjinha é mais frutal E aí, gente O mais legal é o seguinte Que aqui é pequenininho Assim, ó É a tampinha, né? Nossa, o amarelinho Né? O laranjinha É uma delícia E o rosinha Ele é mais floral Ai, gente Os dois são maravilhosos Olha, eu diria que Você pode usar Se você dá um fortinho Você pode usar com certeza Que são uma delícia Pro dia a dia Aí, eles têm Essas tampinhas aqui Mais redondinhas Com esse Tem um degrauzinho Aqui na tampinha, né? Então, o que que acontece? Vieram uns lip balmes Ahn... Junto, né? E aí, gente É só você Encaixar E você tem os lip balmes No seu perfuminho E aí você pode levar Na sua mala de viagem Tudo junto Que você não vai ocupar Muito espaço Vai ficar coisa solta Não vai abrir E vai estar aqui juntinho Do seu perfuminho Então, veio o balme de morango Que é um balmezinho assim Vermelhinho Com cheirinho delícia É tudo muito clarinho Tá? Muito suave É só um balmezinho mesmo Não é um batom Veio o balme de laranja Que é um balme Bem laranjinha assim mesmo Nossa, o cheiro é muito bom De laranja O de tutti-frutti Que é rosinha Hum... Um cheiro assim Um cheiro de babaloo De tutti-frutti Gente, vocês não tem noção Maravilha Delícia, delícia O de caramelo Ai, cheiro de caramelo É meio enjoativo Mas ele é um corzinho Assim de doce de leite E por último Que o pessoal até me perguntou No Instagram É um glitter iluminador Então ele é branquinho Assim, cheio de brilho Pra você aplicar Aqui em cima das maçãs Ou então nos seus olhos Não tá escrito Que é pra usar na boca Então eu não sei Se tem algum problema Tá, gente? Eu amei a novidade Então, Natura Muito obrigada Eu amei no evento Amei os produtos E logo eu só rezei pra vocês Dos produtinhos, tá? Aí eu até afastei um pouquinho Porque a caixa é muito grande Eu recebi essa semana também Não, semana passada Essa caixa gigantesca Da Nutella Uuuuuh Eu fiquei muito feliz Vocês não tem noção Eu fui acordada Pela... Pelo entregador Pra eu buscar lá embaixo Uma caixa Quando eu fui ver Eu não Meu marido desse ano E buscou Era coisa da Nutella Então Essa caixa veio assim Dividida É aqui embaixo De segunda a sexta-feira Mas eu já comi tudo No mesmo dia Meu marido comemos tudo Então depois eu vou tirar Esses potinhos Essas cestinhas daqui Ó E tapioca Porque vai ser super bonitinho Pra usar isso daqui Então Vieram duas Nutellas Uma eu já tô usando Então só a outra Que eu deixei aqui Porque tava até colada Aí veio E agora vamos lembrar Morangos Vieram bolachinhas Veio essa tapioca Aqui embaixo Veio uma banana Veio bisnaguinha E gente Eu vou lembrar agora Eu não vou lembrar Tudo que veio Mas vieram muitas coisas gostosas Já comi tudo E eu experimentei tudo Com Nutella Delícia Então muito obrigada Pessoal da Nutella Eu amei 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 Pessoal da Nutella Não Pessoal da Ferreiro Muito obrigada Eu amei tudo Tudo Nossa Nutella É assim Vida Nunca falta na minha casa E agora Eu tenho dois potões Esse é o maior Que veio De 350 gramas Então muito obrigada Pessoal da Ferreiro Eu amei A surpresa pela manhã E meu café da manhã Eu fui muito mais gostoso Naquele dia Com certeza Obrigada E por último Dos recebidos Eu recebi Essa maleta Linda Da Eudora Também Toda assim De um croco Vamos dizer assim Que veio Os produtos Da linha Magnética Que é uma coleção Nova deles Então eu vou começar Mostrando pra vocês Ah gente A paleta Que é assim Maravilhosa Eu usei Acho que Um ou dois vídeos Aqui pra vocês No canal Então Ela é uma paleta Que parece mais uma carteira Também é desse Material aqui Meio brilhante Meio croco E aí você abre Tem um espelhinho E tem todas as cores São dois, quatro, seis, oito Dez cores de sombra Duas cores de blush Na verdade Mas é um blush iluminador E um brilhinho aqui labial Gente A qualidade dessas sombras É simplesmente maravilhosa Esse preto É fantástico Os marrons Esse roxo É lindo Então assim Eu tô surpresa Com a qualidade Dessa paleta É maravilhosa É tudo muito macio Então Eu simplesmente Amei Aí veio Essa sombra Noite intensa Uma sombra Dual baked Gente Linda também Que é num tom De cinza Com um roxinho Maravilhosa Eu achei assim Também a qualidade Muito boa É muito macio Se você bolhar Vai ficar muito mais intenso Então eu adorei Vieram dois lápis de olhos Os dois são Lápis cajais Então os dois Vem com o esfuminho Aqui de um lado E do outro lado É o lápis Veio na cor preta E na cor marrom O marrom Eu usei também No Se Arrume Comigo Do dia que eu fui No evento da Natura Como eu falei pra vocês Tá linkado aqui No box de informação Já linkei aqui também No vídeo Então é só você conferir E veio também Uma máscara Eudora Magnífica É uma máscara A prova d'água O aplicadorzinho dela É bem redondinho Assim E cheio de cerdas Então acho que vai dar Bastante volume Eu ainda não usei Vou usar em breve E vou fazer resenha Pra vocês E a parte mais legal Que são os batons Vieram cinco batons E eu vou mostrar pra vocês As cores Do mais claro Pro mais escuro Essa linha Vem com os batons Bem mates E de longa duração Então é super legal Vou começar Com o mais clarinho Que é o nude intenso É esse nude Meio rosado Gente maravilhoso Tô apaixonada Usei ele a semana toda Lindo Bem mate Mas assim Não deixa a boca ressecada Simplesmente maravilhoso A próxima cor É o rosa envolvente Que é um rosa Bem chiclete Também super mate Lindo Maravilhoso Não deixa a boca ressecada E ao cheirinho Os batons Um cheirinho Um pouquinho Abaunilhado O próximo É o Terracota Absoluto Acho que é isso Que é um marrom Que também no vídeo Disse arrume comigo Pra mim da natura O primeiro batom Que eu passei Foi esse Terracota Com o nude A misturinha que eu fiz E depois eu troquei Por um batom roxo Mas você misturar Aqui os batons Também ficam lindos Ele é um Marronzinho Bem alaranjado O próximo É o vermelho Fixação Que é um vermelho Gente Top Lindo Bem aberto Ele é quase florescente Ele parece Sabe o que? Com esmalte Melancia da Colorama Quando eu olhei pra ele Eu lembrei do esmalte Melancia da Colorama Super lindo Super maravilhoso Bem aberto Feliz Alegre E o último É o Bordô Magnífico Que é Um vermelho Bem fechado Com bastante Marrom Na composição Eu achei também A cor dele Maravilhosa Super chique Elegante Demais Eu não testei na boca Todos ainda Só fiz um swatch Na mão Mas eu já amei As cores E em breve Também vai ter Resenha pra vocês Completa De todos os batons De toda a linha Magnética Da Eudora Então muito obrigado Pessoal da Eudora Adoro vocês Muito obrigado Por me enviar os lançamentos E pra finalizar o vídeo Eu quero mostrar Uma comprinha Que eu fiz No site da Cefa E eu gostei bastante Da comprinha Então quis dar dica Pra vocês Porque os produtos Estão muito baratos São produtos Que são na verdade Um pouquinho caros Eu comprei Essa água termal Eu nunca tinha usado Água termal Na minha vida Primeira vez Que eu comprei Então eu comprei Essa da Evian No tamanho 150ml Tá No site da Cefa Estava em promoção Então eu comprei Eu não me lembro Ao certo O valor Eu acho que foi 39,90 Então pra uma água termal Desse tamanho Eu acho que tá Muito bom o valor Eu já usei algumas vezes Gostei muito Eu usei Antes de passar minha base Usei depois Quando usa depois Eu acho muito legal Porque ela tira Aquele Quando você finaliza A maquiagem Tira aquele aspecto De pó De maquiagem Recém feita Que eu não gosto muito Eu gosto de maquiagem Depois de alguma Horinha Mais ou menos Eu acho que ela Assenta mais no rosto E ele acelera Essa água termal Acelera o processo Usando antes Eu achei também Que a base deslizou melhor Assentou mais no rosto Eu gostei bastante E eu acho que é mais um vício Que eu vou ter Vou ter que comprar sempre E outro produto Que eu comprei Porque eu vi uma resenha No blog da Ju O Juro Valendo Foi o Bio Oil Eu já tava querendo Comprar esse produto Há um bom tempo E aí eu tava só enrolando 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 Quando eu vi A resenha da Ju Eu entrei no link Que era da Cefa E tava em promoção também Eu acho que eu paguei também R$39,90 Ou R$49,90 Não me lembro Nesse daqui De 125ml Que é o maior Então eu já quis comprar o maior Porque tava com preço ótimo Ainda tô experimentando Vou fazer resenha Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Vai ter resenha de tudo Em breve no blog Eu gosto de testar bastante Os produtos Antes de resenhar Pra vocês Porque eu acho que Primeiro que eu vou passar Mais confiança Porque realmente eu testei o produto E segundo Porque eu vou fazer Uma resenha direito Não vou testar o produto Uma vez E já vou resenhar Eu gosto de testar Pelo menos Umas duas ou três vezes Por exemplo Os shampoos Condicionadores Produtos de cabelo E produtos de pele Eu gosto de testar um pouco mais Até eu ver realmente um resultado Então esperem Aguardem Vai sair resenha logo pra vocês E eu espero que vocês gostem Se você gostou do vídeo Não esquece de me dar Aquele joinha maroto Pra me ajudar na divulgação do vídeo Na divulgação do canal No meu trabalho Aqui no Youtube Se inscreve no canal Que aí você não perde mais Nem o vídeo Recebe todos os vídeos Em primeira mão Na sua página E me siga nas redes sociais Instagram Facebook Twitter Pra receber também as novidades Em primeira mão Que eu posto tudo Sempre primeiro por lá Então não esquece de curtir E me seguir nas redes sociais Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau